Agradecer a presença aqui do cara que é muito especial na minha vida, foi uma coisa que a política trouxe para a minha vida, foram as amizades. Eu queria cumprimentar aqui meu amigo, eu considero muito parte que é amiga, amigo e irmão, que é o vereador Dr. Luiz Carmelho, que está ali, a esposa dele, que também veio contribuir com todo esse processo. Então assim, era agradecer a presença de vocês, São Carlos Carlinhos, que o Raimundo Moro também, obrigado, a presença de todos, e que hoje a gente tenha um grande dinheiro, eu tenho certeza que vai ser muito edificador para o nosso município, porque quando a mala queimada do Alexandre, eu estou tão afetado, minha família é tão afetada quanto qualquer outro cidadão nessa cidade. Então assim, é uma coisa que mostra que está todo mundo no mesmo lugar. Eu não estou sozinho, vocês não estão sozinhos, está todo mundo junto no mesmo lugar. E uma vez, cabe a nós, está certo? A gente ter a vontade, a agarra e a coragem de encarar esse desafio e superar esse problema. Porque nós acreditamos que no futuro, pelo menos na médio e longo prazo, nós teremos resultados satisfatórios. Hoje a gente já percebe alguns avanços, é lógico, que esses avanços poderiam ser maiores? Poderiam, mas de certa forma a gente já sente alguns avanços. Para vocês terem ideia, tem escola aqui que a criança já fala o logístico ao revés. Então isso para nós, que fazemos uma secreta do meio ambiente, é um bom sinal, porque isso nos mostra que a mensagem está chegando. Agora, é preciso ir com o meio ambiente cada vez mais na sociedade. Na parte da manhã a gente vai ficar aqui nessa audiência e na parte da tarde nós iremos com o Pierre e o Danilo, que é a IND, que foi a empresa vencedora da licitação, a gente vai visitar, meu irmão, as nossas estruturas que nós temos aqui. Para que a gente possa construir, nesse momento, construir uma alternativa para que a gente tenha melhoria do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos e, consequentemente, a gente tenha melhoria de qualidade de vida da nossa população. Antes de eu passar a palavra para o Luiz, eu tenho que ir no final do Sr. Regis, para dar uma palavrinha, eu hoje, quando saí de casa, por coincidência, veio uma lembrança que a gente sempre tem que colocar coisas acompanhando o trabalho nas redes sociais, e eu coloquei hoje, tive a oportunidade de compartilhar uma lembrança, que isso hoje, o que está acontecendo hoje, começou há dois anos atrás. Então, hoje, nós temos uma parceria muito forte com a educação, inclusive, temos institucionalizado dentro da Secretaria Núcleo de Educação Ambiental, que é formulador de políticas, que é formulador de materiais, para se trabalhar a educação ambiental dentro do município. E hoje, exatamente hoje, no momento que a gente mais precisa da Secretaria da Educação, hoje, a gente comemora dois anos dependendo dessa parceria, né? É uma parceria que, se Deus quiser, ela vai continuar num futuro bem próximo, e também um próximo independente do futuro que reserva o município, que essa parceria permaneça e seja cada vez mais consolidada, tá bom? Secretário, eu quero agradecer a presença do Carlos Baico, né? que também é bloqueio na nossa região, tem acompanhado todo esse trabalho, todo esse movimento que a gente tem que ter o curso de produzir melhorias. Bom dia a todos e a todas. Agradecer ao secretário Daniel, né, pelo convite, vai estar presente, mas neste momento de grande importância. E saudar a todos vocês, especialmente aqui a Secretaria de Meio Ambiente, né, responsável por este momento, saudar aqui a Secretaria de Meio Ambiente, a professores, representantes aqui das mídias, dos blogs, do rádio, enfim, todos que conosco participam deste momento e que estão realmente com um sentimento voltado para essa temática de suma importância na sociedade atual. questão dos nossos reciclitos. O Daniel falou aqui na nossa parceria, e aí o cinto se coloca de portas abertas para momentos como este. Ele citou aqui a questão de dois anos atrás, saudar o Raio também, que nos falam, de dois anos atrás, quando a gente iniciou esse momento, esse pontapé. E o Daniel foi muito feliz quando, na nossa primeira reunião, ele trouxe o projeto da questão da educação ambiental, trazendo uma nova sugestão, que seria o núcleo de educação ambiental formado por três professores efetivos do Instituto Pretéctivo. No início, é até mais complexo, porque a gente estava fazendo anotação, e para a gente escolher os nomes, mas a gente sentou, viu o prefeito do rosto também, e fizemos essa seleção, né? Seleção porque hoje a gente percebe realmente que os profissionais, que fazem parte deste núcleo, estão fazendo um trabalho belíssimo, principalmente dentro das nossas escolas e na sociedade, de uma forma geral, voltado para o pensamento. O que está nos falando aqui, a gente tinha que educar a criança hoje para não ser necessário dormir no amanhã. Se a gente não fizer isso também, com o nosso meio ambiente, com a questão ambiental, trabalhando hoje, conscientizando as nossas crianças, sensação da nossa base hoje, com certeza nós não colheríamos os frutos no amanhã. Isto é de sua importância, e essa também, com certeza, foi a jogada, vamos dizer assim, de mestre nas peças do tabuleiro. A questão da gente trabalhar a educação ambiental dentro das nossas escolas e com as nossas crianças. Dentro também, agora, voltado para este projeto, foi outro projeto que o Daniel se procurou, mostrou, evidenciou, que era um projeto ímpar e que seria o primeiro município aqui do Vale do Grupo, com toda essa estrutura, o Daniel correu atrás, o primeiro prefeito, conseguiu também recursos junto ao governo do estado, a questão do zero ponto, que é acrescentado a esse projeto. E em breve, com certeza, o município de Pentecoste estará num passo significativo limitativo para que nós sejamos modelos na questão da coleta seletiva de lixo dos resíduos e da reciclagem, que é algo também de sua importância para que a gente possa estar reaproveitando esse material, dando um destino específico e para que ele não colua tanto no meio ambiente. Então, Daniel, eu fico feliz com o progresso, com a evolução que a gente vê no meio ambiente, na secretaria do meio ambiente do nosso município. Parabéns todo especial a vocês que estão aqui, muito livres e preocupados com essa questão. Bom dia a todos. Daniel, eu queria passar a palavra aqui para o Miguel, que é o responsável aqui pela apresentação do projeto. Bom dia a todos. Como o Daniel já veio falando, sou vieiro, sou geógrafo da empresa IEP gestor de resíduos. A empresa foi contratada pela Secretaria do Meio Ambiente de Ceará para fazer a implementação das coletas seletivas. É um processo que se iniciou em 2017 com os 81 resíduos, como o Daniel já falou, mas esse processo, ele é voltado justamente na união. A gente entende que em um município sozinho é difícil de conseguir ações, todas as ações para as coletas seletivas. Então, ele sempre olha para a união dos municípios, formando consórcios públicos. Então, o nosso principal objetivo é tentar identificar quem são os municípios que vão se unir para formar esses consórcios públicos para que tenha uma melhor gestão, uma gestão além, intermunicipal, que possa atender a todos os municípios e formar uma gestão eficiente. No processo dos 81 municípios, dos 81 que participaram de 2017, 45 se formaram com os seis consórcios públicos. Esses consórcios públicos estão sendo capacitados pela SEMA, estão recebendo todo o apoio jurídico, contábil, agora vai ter um apoio para a educação ambiental, um apoio para poder implementar as ações, e os consórcios também receberam recursos. Existia uma alteração no decreto do ICMS sócio-ambiental, que faz o repasse de 2% ao município. Essa alteração simplesmente possibilitou que o município que se adequar às exigências da colégia seletiva e está consorciado, ele passa a receber, receber ICMS sócio-ambiental de forma integral para implementar as suas instalações. Então, a gente está vindo com um projeto que pretende trazer uma união, formar uma gestão intermunicipal que possa garantir uma sustentabilidade dentro do município e para vários municípios, e que tem também recurso disponível para serem implantadas as instalações necessárias. Quando a gente vem fazendo esse projeto, desde 2017, a gente não traz nada pronto, a gente não vem com uma solução que é já como um carimbo para todos os municípios. A gente tem os caminhos, a gente tem algumas soluções, mas a gente vem conhecer cada um deles, por isso que ele é um projeto que é demorado para ser implantado, para ser feito, porque a gente roda todos os 103 municípios que estão contemplados, assim como a gente rodou os 81 municípios. A gente já está aqui andando pelos municípios cearense já há muito tempo, a gente já conhece bastante o lixão, a gente sabe qual é a realidade dos municípios, então já não é mais uma coisa que assusta a gente. Então, a gente vem trazer, conhecer o município que está e entender como é que funciona a coleta dentro do município, como é que está funcionando as instalações. por isso que essa é uma reunião de diagnóstico. Então, a gente vai fazer uma reunião para entender qual que é, montar um quadro ali para vocês, para entender qual é a quantidade de resíduos que está sendo gerada, que está sendo levada para o lixão, para entender qual que é a dimensão que uma central municipal de resíduos aqui para a Pentecoste tem que ter. Então, a partir do diagnóstico, a gente vai construir uma solução. Então, como já foi adjetado, eu vou fazer uma apresentação para o projeto, mostrar para vocês um pouco o que é esse projeto e depois eu vou construir com vocês o diagnóstico. Vou ficar perguntando, tentar coletar informações que vocês tenham de como é a coleta aqui e aí, construindo o diagnóstico, a gente encerra a atividade aqui na parte da manhã e na parte da tarde a gente vai visitar as instalações. Esse é o nosso processo de levantamento de dados.